Teatro Agora é Teatro 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 Mundo Teatro 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 Ah, o piso de Hell pode ir para o level 4, olha como a gente vai pegar uma cidade de level 4 mais rápida, já estamos no turno 52, já estamos indo para uma cidade de level 4, aqueles anões realmente não ganhamos crescimento. A força dele está meio a meio ainda, porque ele tem prague na direita ali ainda. Turno 160, cidade de level 4, carrega terrível, então, e pior que aí da tumba é fácil ganhar crescimento, o problema mesmo era o nerf que teve lá do pet do Hakkart. Ah, aliança militar, não, ainda não, a gente já está vizinho do império aqui, praticamente. Nessa altura, obviamente, seria muito bom a gente já estar com o Norsk inteiro sobre a gente, né, se a gente tivesse a opção de confederar, mas como não temos, a gente vai se virando. Pior que fosse infernal, eu não posso deixar com os Skivers, né, porque eu tenho que pegar o lugar. Eu ganho um periodimensional desses lugares importantes. Pior que fosse infernal! Muito bem, eu vou me mover! Meu Eldritch, eu vejo! A gente ataca no próximo turno de sucesso. Não dá pra puxar nenhum fanático pelo global. É, marca não sei se tem. Então, a gente provavelmente vai ter que transformar eles em vassalos em prague, né, ou? Prague é uma cidade boa pra eles pegarem. É, marca não sei se tem. Fica com um aliado aqui. Já que eu vou ter que brigar com o Khaos, né, vou juntar as ratinhas a nossa Khaos, já que... O Clã Fester trabalha pra gente. Vamos deixar o Clã Malfoso trabalhar com os monstros. É, eles estão com essas 4 cidades só. Os dois rengue podem melhorar esse daqui. Não! 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 Máquinas e o que você quer fazer? Não vai ter paz, amiguinhos, sinto muito. Inclusive eu não ganho atributo por derrotar você não, porque eu acho que eu não li. Acho que eu não li, mas o atributo dele dá 15% de vida, ela é 10%. Eu olho quando terminar de passar o turno no painel. Pois é, a Zayga acordou. A PEDRA DO MACHADEIRO Quanto mais numerosos e afiados forem os machados de arremesso, mais decapitações e cortejamentos ocorrerão em combate. Munição mais 10% para as unidades de projetos de salteador, forças de projetos mais 15% para as unidades de projetos de salteador. O que a gente ganhou aqui, se tiver aqui, limpeza profunda. A mácula do imundo não manja mais o imundo, sua presença foi expurgada da existência. Derrotou o trot imundo, mais 10% de vida. Aqui eu tenho que tirar o mamutinho agora, senão a gente não consegue brigar na muralha. 39.000 de pilhagem, ai estamos conversando, amiguinhos. Muita-os todos! Você precisa de um boom? Vamos fazer isso! O Zoom vai vir para cá, pegar esse Jotrk aqui e passar para os nossos skivings. Ele está estabelecido oculto ali, ali vai ser difícil de alguém atacar ele até o caos chegar. Vamos lá pegar nossos 39.000 de pilhagem. Ok. Aqui o Jotrk vai estar machucando provavelmente. Esse aqui no meio. Os meus também não, ele sai correndo. Já tentei usar a piscina, mas não dá certo não. Estão movendo! Isso machuca. O Caos. O Caos Marauders! Encontre-los! Isso é o que os mestres falaram! O Caos Marauders! O Caos Marauders! O Caos Marauders! O Caos Marauders! O que está ajudando vocês aí? Só o Profeticida da Praga. É importante vocês largar a maquina de servo, devem ajudar Tem um Grooverdor também, não sei se vai dar tempo, mas vai lá Torre de Skaven e uma lagarta que mais machuca É sinistro Os Skaven nem tocaram na catapulta e correram Tem um Grooverdor também, não é? E vai! E vai! É uma roda, principalmente do milagre dos esvios Evite sua demanda! A gente chega! I'm going to the wall Apenas a parede. Apenas a guarda. Uma cincha. Apenas eles. Então seja. Chaos Marauders. Agora. Apenas. Meio! Peço! O poder. Apenas ele. Ative os deuses. Apenas os marauders. Apenas as mãos. Vem seus espíritas. Sorcerador, Senhor. Eu vou. O que é isso? O que é isso? A abominação se abriu! Agora é o nosso tempo! Guarda esse lugar! Caos, marauders! Matem-se todos! Você tem a glória de Dermas! Eles vão arrumar! Ainda não vai ajudar nada! A morte do medo! Arranha! Mantenha suas unhas! Caos, guerreiro! A realidade vai! O que é o cara mais rato? Os deuses escondidam-me! Onde estão as ruas? A força é perdida! Beleza, um pouco de paz. Mó paz agora. Onde estão as ruas? For- Retreat! For- Onde está o caminho! Eu vou voltar! Minha queira! Chaos Morales! Chaos Knight! Devolta a escrainyão. O avião do DC já tá louco aqui na mobilização. Sobre a escrainyão! Vamos botar essa merda ali Nós temos uma torre? Tá, a gente tava atirando em alguma coisa ali e isso não foi Não funciona Isso funciona A gente desce Ai gente, desce Sorcerer, Lord I commande ele Retreat! Surrender! Caos Marauders Eles vão secar! Bring us to carnage Corn demands Corre! Solve-se Caos Marauders Corre! Vem! Corre! Vem! Tendo morre! Todo morto! Chaos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Uma das coisas que você pode deslocar lá no meio, velho. Acho que os caldeiros do caos ganham uns caras deles. Você curou e depois você gerou os games escravos. A perversa glória do Slanesh. Os caldeiros do Caos! Os deuses demandam isso! Agora é o nosso tempo! Matar, maim, burn! Nós amamos você! O que é que você quer? Os monstros do Caos! O Caos do Caos! O Caos do Caos! Faltar mais uma vez! Você vai! Cripe! Dê-nos coragem! Dê-nos coragem! Isso é o que os maestros pedem! Dê-nos coragem! Com uma moralzinha mesmo! Dê-nos coragem! Agora! Pronto agora! Doam as guerras! O Caos vai pancar! O Sobeite! Na velocidade qualquer poder, viajando o Caos para os ganhos! A velocidade 0518 years in hunters... O Zoéia! E Dê-nos coragem desculpa! O sobeite!! Ele matou 270 E a outra 346 Tá louco Charged Parou a festa aí Chaos Knight Chaos Knight Chaos Knight Encontre sua morte A destruição Você precisa de um burro Eu procuro destruição 80 de espólios Espada da batalha, espada da batalha é a maior desgastada Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la Ok, Scrawl A gente já leu Aqui não tem marco Mas... não sei como vai ser Pelo menos dá bastante renda gerada a cidade Aqui é como se fosse povoada por capital Igual ao jogo de Norsk E aqui liberou carruagem Agora é o caos Dominância Reina Ruim Ruim Defesa corpo a corpo Corrupt Crescimento O que aconteceu com a reposição do seu exército Que aconteceu com a reposição do seu exército Ah... Preciso de Carga a posição Acontece, acontece Acontece Destrução para todos Já tá tudo melhorado É oito turnos do portal do Skrider Gate reparando lá Enquanto ele está fora de funcionamento É bonito deixar você construir Skrider Gate em vários lugares Pra não ter que ser só no altar da criação Essa é legal também O esquema é você recruta o cara no altar da criação Monta os exércitos dele lá e teleporta Porque tem que ficar andando toda hora Se os exércitos até lá pra teleportar depois É complicado Não, não houve nada não É do bot lá do Discord, Bren Acho que você não tá participando lá do bot Sim, meus poderes ruídos Eles serão dominados Nunca parar É verdade Vamos passar que se joga tracking Uma pilhagem grátis aqui Pilha primeiro Estabelece o culto Mostra o negócio de dinheiro Explorador Explorador Enquanto os mortos e os moribundos Pega as paracias Saca mais povoadas Renda de corrente da pilha de povoados Mais 4% Tá, boa que a recuada do culto Deu show a gente vem no lugar pra gente repor o exército É bom demais Acabamento de sal Vai pro level 4 também O guarda de sal Ele tá bem ruim ainda E charrotec tá com Os nossos inimigos Mas ninguém chegou aqui ainda Volta-nos Despoilers, vem! Não, não, não é possível Não, não, não é possível Não é possível Ainda, velho, velho Ah, maluco Nós vamos... Dois turnos pro Conclave pegar o level 4 O Shidlocker tá apanhando feio ele também Ah, fê lá da mãe Beleza? Vamo lá Posso nem repor o exército em paz, velho Dá um botinho em câmera lenta Aproveitando cada momento Opa, e aí gente, tudo bem? Pera aí rapidinho, só ver um negócio aqui É... Posso colocar uns caras aqui já Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Vocês não pensaram muito bem, né? Se deixaram o cara do Globo da Morte aqui sozinho, velho Não pensaram muito bem nesse plano aqui Aqui, aqui Ah, mas o Globo da Morte está aqui Aí machucou Quem torment awaits Teos meraudas We volde out O Cheo é o rado Teos meraudas Teos meraudas Teos meraudas Vemade Balefire! Let us bring about an Infernal Gateway! Let us bring about an Infernal Gateway! Chaos Marauders! Get them! For the Chaos Gods! Chaos Chariot! Chaos Marauders! So big! The Dark Gods from Earth be! Chaos Chariot! Chaos Chariot! I bring a Tempest! Cinchas boom! Oh, enemy rot! Minha magia está pronta! Enfernal Gateway! Chaos Chariot! Traverse them! Gurgled Bethlehory! Atenção! 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 Chaos! Atenção! 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 Chaos Chariot! Eu vou gerar forças do Deus da magia! Eu vou gerar! Atenção! Chaos Chariot! Atenção! Vamos! Prata-se! Retire! Tem que eu voltar! Cerca-lhe! Tem que eu voltar! Atenção! Aparecer nos o muro! Agora! Pronto agora! Os monstros! Os monstros! Os monstros! Sim! Você vai! Nós devemos destruir! Sim, Senhor! Sim, Senhor! O que? Eu ligo! Ligo! Sim! Todos os monstros! Todos os monstros! Todos os monstros! Todos os monstros! Senhor, Senhor! Daqui a pouco eu vou também! Domingo eu vou tentar descansar! Vou renderizar bastante vídeo aqui! Para amanhã não precisar tirar folga! Eu estou bem cansado! Nossa, estou com uma dor de cabeça fudida hoje! Mas está muito divertido aqui para parar agora! Eu acho que não tem ninguém na real! O que já foi? Beleza! Vamos pegar aqui! O que já foi? O que já foi? Sacrifício! Mais 45 de peridimensional para a gente aí! Ixi, está chegando a tartaruga ninja sinistra ali! Quase full stack! Não! Nossa, quase morreram! Eu queria vassalizar eles! Pena! Está aqui agora que a gente já está construindo a parada! A gente vai passar para os... Maringuenses! Para o clã Fester! Espalda do Tormentador! Aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da espalda do Tormentador não conheciam somente a dor! Só propriamente será destruída por alguns terríveis! Mais 10 spoilers aí! Eu acho que já me odeia bastante, né? Vamos vassar com o zoom aqui por trás! A gente vai pegar as últimas cidades do Clamofoso! Só falta essas duas agora, né? Agora é o caos! Não tem suficiente, Wapstone! Não vai perder ninguém, então dá pra gente resolver! Não vai perder ninguém, então dá pra gente resolver. Resolva a vitória sobre os Skavens várias vezes, dança mais 5 e corta contra os Skavens. Escreva o ruínio neles! Perceba! Sim, é assim! E aqui a gente coloca... depois eu encorpar o corpo de novo. Pegue até aqui você. Recruta aqui pra mim. Você tá com cuidado de jogar a reposição ainda? Caramba! Pega mais uns dois desses, sei lá. Vamos pegar quatro e depois a gente junta todo mundo aí. Sessenta mil pra gastar, mas ainda não tem onde. Próximo turno que a gente vai gastar bem ali. Liberar os escolhidos. Próximo turno! Destrução para tudo! Passa o turno aí. Estou com medo de atacar a praga agora por causa daquele exército da Drorica que apareceu ali. Até agora já voltou, ele não fica muito tempo ferido. Bom, pelo menos o fracasso crítico ali agora na prejudicar a reposição ajuda bastante, gente. Tá, suave. Não tem como ele atacar de novo agora. Só tem que apoiar o meu recrutamento, né? Mas... Já temos nem onde eledefrega. O poteoso Cavalic, devastador. Loker morreu. No próximo turno eu não consigo atacar com o Zoom ali, no Volksgrad. Eles serão dominados. Você será um líder. Os barcos diretamente. Vem o Staterach. Todo mundo sai feliz Então vou perder dois carinha Tá safe Importante é o Trote morrer Defesa profunda Agora o Professor Gax Esse ícone a gente já leu Saudades da navalha Os regimentos wards que portam a saudade da navalha Rasgarão a armadura do inimigo E pegarão a carne dos adversários Com muito mais facilidade Aqui pode colocar agora Agora dois desse Hummm E aqui mais dois desses Agora aqui no Alpes de Hell A gente coloca a coerção level 4 Aqui a fenda level 4 Vai liberar os escolhidos E o que mais Poder liberar já Os monstrinhos aqui dos skimers né De pedra dimensional A gente tem bastante pedra dimensional agora Vamos lá Ou Ou a cavalaria Pra ir até level 5 Pra pegar os cavalos de Nergo Qual que é a marca que vocês faz mesmo? Vigor poderoso Vigor poderoso Enxame de boscas Em volta e regeneração Ok Ok Vamos liberar as unidades dos skimers primeiro mesmo Agora é o Chaos Não Não Hum Acho que é aqui Acho que é aqui Vou pegar esse objeto aqui Vou pegar esse objeto aqui Vigor poderoso Vigor poderoso Vigor poderoso Vigor poderoso O Kupairo Kuzutsu daqui Vai atacar lá em Brasília Tá forte de novo Embora eu tirei duas cidades dele É O meu bem era esse cara aqui Tartaruga Ninja Tá cheio de Ogre ainda Meu amigo Vamos lá Só queria atacar a Praga Só queria atacar a Praga Errado o Drayka Que não é nem o Tartaruga Ninja Tem outro full stack dele perto Pelo menos a gente tem bastante cavalaria agora Pra derrubar os arqueiros deles Pelo menos a gente tem bastante cavalaria Não tem um cavalo Não tem um cavalo É isso que os maestros pediu Vamos lá 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 Pronto Sim Sim! Sim, senhor! Ataca os mortais! Fique! Sobiet! Move-la! Sarnesh! 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 Troca! Sim! Sarnesh! Sarnesh! Morte! Morte! Time para destruir! Vá! 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 Chaos Marauders! O que? Chaos Carrier! Chaos Marauders! É o que é o que? Chaos Knights! Obligatório! Escarpa! Vá! Chaos Carrier! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Nós estamos em Relâmpago! Vá! 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 Em relação à cultura universa dosrising! Atraciduro por eles! Atraciduro por eles! Atraciduro! Vão entregar! Vamos escapar aqui! Os 수가 windows! Sei! Sim! Esquece o corredor! Esquece o corredor! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Chaos Marauders! Então seja! O que é que você está fazendo? Sim, sim! Esquece o corredor! O que? Esquece suas souls! É hora de despojar! Chaos Marauders! O que? 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 Agora é o nosso tempo! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Isso seja! Consentos. Pessoal! Caio aspas! Vamos pegar esse arqueiro aqui, outro grupo de Dríades, o Draco morreu, solta o coelho Vamos pegar esse arqueiro! Draco morreu! Chaos! Move rápido! Espere seus olhos! Meu Deus é morto! Pronto! Chaos, guerreiros! Kill! Baim! Burn! Todos os guerreiros precisam descansar. Os guerreiros precisam descansar. Eles vão acertar! Muita suas souls! Kill them! 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 O nosso mestre, nos derrubar! Kill them, chariots! Kill them! Não mata não hein! Tá meio longe a linha ainda! Talvez vocês mate algum deles! Isso não vai pra linha! Isso aí! Segue por aí! 100... 80... 40... Boa! É! Perdemos dois dos bárbaros! Ganham um seguidor bárbaro! Destruidor de Drias! Nem mesmo a tabélica mais amarga da floresta foi pare para você! A Urzimestre da aflição foi derrotada e seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo! Irroutou o Dryker! É um ouro desgaste em Hattelorin na vleste de Espertor! Nem público a menos 5 na província do local! Defensor confiante! Quero balabar isso aqui e ali! Começa a cavar! Concurso vitórias em várias batalhas em defensiva! Liderança mais duas ao defender! E... cadê o outro? Dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender! E o cara ainda tá recrutando aqui velho! Sei lá o que, mas ele tá recrutando ainda! Destrução para todos! Você tenta! Sim, meus poderes ruins! A gente pode continuar atacando essas cavem, né? Brilhar... Por enquanto eu vou segurar a cidade aqui para a gente ganhar a reposição. Pode humor isso aqui... E depois a gente vai para a praga. Deixe-nos corruptos! Eles serão dominados! Você é um Deus? Você é um Deus? O que? Você é um Deus? Deixe-me estar sobre isso! Agora é o caos! Sim! Minhas poderes ruins! Você precisa, Abum! Vem! 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 Pegue um desse aqui... Mostra o curso da Império Dimensional, caso da Unidade dos Skins ali. Interessante... Eu vou ter que trazer alguém para pegar o qual da Bilis para mim. Para o caos! Sim! Pega dois desses para mim. E três desses que eu perdi. Agora! Pronto? Eu vejo a destruição! Pega! Pega! Vamos atacar a Brasília aqui embaixo, né? Eu não tenho Muralha... E também tem uma rebelião gigantescamente gigante, tá bom? Não é capaz que caia! Mas o dinheiro que a gente ganhou da pilhagem lá já valeu muito a pena, né? Não posso cair também... Tanto faz, porque não pode cair o nosso portal, o resto... Pronto? Eu vou pegar as espadas do caos por enquanto... Nananana... Não esqueça esse carinha aqui por enquanto mesmo... Aí... Se a gente tem que chamar o Klamofosa em... Vassala ali... A gente vai ter uma força bem grande aqui em cima de Skiver, velho... O Klamofosa está... Está animadinho aqui vindo por cima da gente, ó... O Skiver vai pegar a visão lá de Outdoor... Vou colocar um portal lá... E pilhar aquela bagaça... Vai atacar a Brasília... Pode ser até que consiga defender esses exércitos aqui... Mas o problema é que não vai sobrar a gente pra brigar na rebelião... Vamos lá! Ok... A gente vai esperar isso aqui no meio, né? Padrão... Vou mostrar isso aí, três... Aí um desse aqui... Um desse aqui... Um cachorro aqui... Um projétil... Grupo 1... Vocês... Grupo 2... Vocês aqui... Vocês aqui... Objeto... O Troll... Guerreiro do Caos... O cachorro deixa do outro lado aqui... Que a torre machuca... É... auscente... Esse aqui... Viagens as ruas. Traga-nos para a carnage! Eu vou jogar magia aqui já. Eu vou matar mais gente do que eles. Muitos fãs! Dê-nos ruínio! Traga-nos para a carnage! Muita-nos, Adonis! Dê-nos! 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 Antes que ele joga ele está com o End Rider aqui. Agora acho que ele só tem uma né? É só uma então já foi. Tem dois raios de uranão ainda. Mas os caras não precisam nem recuar né? Não tem dois raios de uranão. Não tem dois raios de uranão. Dê-nos! Dê-nos! Clique-a-nos! 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 A gente vai fazer o que eu quero fazer. A gente vai fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é que eu quero fazer. Para o caos! Ordem a tribo. Para o caos! Definitivamente não vai sobrar gente pra defender da guarda da rebelião A time da rebelião foi muito bom Talvez a resolução automática nos ajude As famosas frases de alguém que ainda tem finalização automática Vamos para a demanda! Aperte mais rápido! Sim! Aperte-os! 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 É o único jogo Não esquece